Música Oi galerinha, o meu nome é Lana Yara e eu estou muito feliz porque finalmente minha mãe deixou ter o meu canal desde já eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho dando notificações e dê o seu like vai ter vários vídeos divertidos, receitas, passeios, trollagens e ativa o sininho das notificações para você não perder muitos dos meus vídeos tchau tchau, um beijo